Moradores da Vila Tereza Murar, inclusive já tem um vídeo aí, Elton, estão reclamando da iluminação pública. Eles gravaram um vídeo, mandaram para a nossa produção e nós vamos colocar aqui no ar e fazer um pedido aqui ao Departamento de Iluminação Pública que possa ver essa situação aí da Vila Tereza Murar. Deixa eu só lembrar, Vila Tereza Murar, né, eles estão pedindo aí a colocação de lâmpada nos portos. A noite é totalmente escuro, tem aí, vamos colocar o vídeo para a gente conferir a reclamação dos moradores. Daqui a pouco, então daqui a pouco a gente coloca. Tá aí, galera, a galera tá indo aí, né, no jogo da Argentina contra a Coássia, que ontem, né, a Argentina venceu, Adriano, venceu, tá na final. Tu brincou com a Argentina lá na primeira fase, né, perdeu o da Arábia Saudita, eles, olha, espera que o negócio vai ser mais embaixo. A Argentina tá na final e a gente tá aqui assistindo eles jogarem e o Brasil foi eliminado já faz retempo. Vamos lá! Imagem direto da Vila Tereza Murar, reclamações. Coloca no ar aí, ó. Olha aí como é que tá aqui, ó, na Rua do Poço, a iluminação pública aqui, ó. Todo mês, todo mês vem a taxinha da iluminação pública aqui, ó, na Rua do Poço, Vila Tereza Murar, ó. Olha aí, ó, como é que tá aqui, ó, tudo no truvo. Rapaz, bota aí mesmo a lâmpada aqui pra nós, ó, aquele negócio aqui tá feio, olha aí, ó. Pois é, reclamação, a gente já colocou esse vídeo no ar, estamos repetindo mais uma vez, os moradores dizem que a situação lá continua, pode voltar pra cá, pode voltar pra cá, continua. Então tá aí, essas são as reclamações.